Música Hoje o Acontece no Rio é dedicado à Jornada Mundial da Juventude. Veja os destaques desta edição. Peregrinos de todos os cantos do planeta tomam conta das ruas da cidade. Saiba como estão os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude em Copacabana. Coral intensifica os ensaios para apresentações na Jornada Mundial da Juventude. Voltamos em instantes. Olá. Olá. No palco central de Copacabana estão programadas a missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude, as boas-vindas ao Papa e a Via Sacra. Já está quase tudo pronto para o evento. 14 palcos ao longo da orla de Copacabana apresentam uma extensa programação. durante a Jornada Mundial. A cidade passa pelos últimos preparativos para a Jornada Mundial da Juventude. Já está quase pronto o palco de Copacabana, onde o Papa Francisco será acolhido. E o bairro se prepara para receber dois reveiões em uma só semana. É que, segundo a previsão da Prefeitura, é esperado um público de mais de um milhão de pessoas na quinta e na sexta. Número comparável ao das festas de final de ano no bairro. Por isso, está sendo montado um esquema especial de trânsito e transporte. O trânsito terá um esquema especial durante todo o evento. E várias ruas serão interditadas. Por isso, a Prefeitura incentiva o uso do transporte público. Os ônibus fretados não poderão circular e estacionar em locais não estabelecidos. O metrô vai realizar um esquema especial de operação para atender aos eventos que terão a participação do Papa na Praia de Copacabana. Entre meio-dia e cinco da manhã, o acesso ao sistema será somente através do cartão especial, que começou a ser comercializado no dia 8 de julho em 11 estações. Não será aceito nenhum outro tipo de cartão durante esse período. Os táxis do Rio foram autorizados pela Prefeitura a cobrar a tarifa na bandeira 2, a partir das quatro horas da tarde do dia 23, data do início da jornada, até o meio-dia do dia 29. Treze vias serão bloqueadas em Copacabana. A Avenida Atlântica será fechada e implantada reversível nos dias da jornada. Mas nos dias 25 e 26, dias que o Papa estará em Copacabana, o bairro será todo fechado e os carros não poderão parar em 29 vias de Copacabana e Ipanema. Enquanto os operários não param de trabalhar para ficar tudo pronto para a chegada do pontífice, peregrinos chegam de todos os cantos do mundo e a cidade vai ganhando vários idiomas. Encontrar-me com a minha realidade, encontrar o verdadeiro sentido de Cristo, de que a igreja católica é jovem. A igreja como tal nos quer regalar o verdadeiro amor de Cristo, que não é uma igreja da idade antiga, que é a igreja do verdadeiro amor de Cristo, que é jovem. Janete e Valézio vieram com a família de Joinville e estão na expectativa para o início do evento. Eu acredito que esse evento vai mexer muito com a gente, afinal de contas é um evento mundial, com a presença do nosso Papa Francisco. Vai ser a reunião da juventude, do mundo inteiro e Rio de Janeiro está de braços abertos para receber todo mundo. Igual está recebendo a gente de Joinville e Santa Catarina. As mensagens de fé espalhadas pela orla têm contagiado os hermanos. A minha expectativa personal é poder falar cara a cara com o Papa. E você? Ah, poder aproveitar o encontro com todos os jovens do mundo. Daniela veio de Porto Alegre para trabalhar como voluntária na JMJ. Bom, a expectativa é que a gente receba muitos jovens, e que a gente receba muitos jovens de todo o Brasil, de todo o mundo, e que todo mundo venha pelo nosso catolicismo, pela nossa religião, e que todo mundo venha com bastante fé, que todos os voluntários consigam trabalhar bastante. E estamos aqui para comemorar a nossa fé, somos católicos e estamos muito felizes. E pela animação dos peregrinos que já estão na cidade, a jornada vai ser uma festa. A expectativa é de que a Jornada Mundial da Juventude reúna cerca de um milhão e meio de pessoas no Rio. Nas ruas, turistas e peregrinos de várias regiões do país e do mundo se preparam com muita alegria para o grande encontro com a fé. De onde você é? Eu sou de Chile. De Paulo, Venezuela. Peru. Rio Grande do Sul. Sou de Guarulhos, São Paulo. A Catedral no centro do Rio é o ponto de encontro dos peregrinos que aos poucos vão chegando de várias partes do mundo e de outras cidades do país. Todos com um só objetivo. É estar em prol do serviço do próximo. A gente tem que estar disposto a ajudar realmente. É ser voluntário de verdade. Deixar você em segundo plano e deixar o seu irmão, o seu amigo, realmente ajudá-lo. Com câmeras fotográficas nas mãos, os peregrinos registram todos os momentos dessa jornada. E a alegria está estampada não só nas coreografias improvisadas, mas também nas cores das bandeiras que eles carregam. Mas é andando pelas ruas que a gente percebe o quanto esses jovens já fazem parte do cotidiano da cidade. A estimativa é que até o dia do evento eles cheguem a um milhão e meio de pessoas. Quando eu percebi, o Ciri louvava assim. Já estou até aprendendo o carioquês, né? Gosto muito da cidade, cidade muito bonita. Pretendo ficar na cidade até dia 2. A cidade é muito grande, ela é muito bonita, então tem muita coisa para ver ainda. Hoje a gente vai para o Corcovado para ver o Cristo. Ontem, esses dias atrás, a gente foi para lá para ver os arcos. E passamos lá hoje de novo, Horto Florestal. Tem uma exposição muito bonita do Santo Sudário lá, que vale a pena os voluntários irem. Então, está bem legal. A organização da Jornada Mundial da Juventude é o tema da nossa entrevista especial de hoje. E para falar sobre esse assunto, está comigo aqui no estúdio o Leandro Farias, que é do setor de atos culturais da Jornada Mundial da Juventude. É um prazer estar aqui com você, Leandro. E para começar, eu queria que você falasse como e quando começou a ideia de trazer a Jornada Mundial para o Brasil e mais especificamente aqui para o Rio de Janeiro. Bem, a Jornada Mundial da Juventude é um desejo de todos nós brasileiros, desejo do Papa realizar esse grande evento aqui no Rio de Janeiro. Ele começou, esse projeto começou em 2007, às vésperas da visita do Papa Bento XVI, que teve empenha parecida em São Paulo. E eu fiz parte, eu falo que essa jornada foi a jornada das mídias sociais. E nós começamos essas reuniões online tentando ver como seria isso. E quando o Papa esteve aqui, nós entregamos um pequeno desejo, nós falamos que é um desejo da jornada ser realizada aqui no Brasil. Até então não tinha a cidade certa, né? Tivemos umas pré-candidatas, que era Rio, Belo Horizonte e Brasília. Brasília retirou a candidatura um pouco depois, porque achava que não tinha estrutura. E ficou no final só Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então foi entregue na época, em 2007, e teve uma assembleia da CNBB, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E foi voltada essa proposta, para ser entregue ao Papa, de que o Brasil queria sediar uma edição da Jornada Mundial da Juventude. Leandro, a maior característica da Jornada Mundial da Juventude? Olha, temos várias, na verdade. Nós temos vários, até legados que vão acontecer na jornada. A principal é a parte religiosa, a parte espiritual. É um momento de encontro com Cristo, um momento de pessoas que não conhecem, não participam da igreja, porque a jornada não é só aberta para jovens católicos, que estão inseridos somente na igreja. São aqueles católicos que mal participam da igreja, são abertos para evangélicos, para espíritas, para muçulmanos, para judeus, ou seja, a pessoa que não tem religião. A jornada é aberta para todo mundo. Temos a parte cultural também, né? Somos várias pessoas, tanto da parte cultural como artístico, artísticamente falando como a parte cultural, de intercâmbio cultural. Aqui vem pessoas do mundo inteiro, de mais de 180 países. Então, é um momento único, às vezes, você conseguir conversar com pessoas de países que você nem, nunca escutou falar, só no tempo de escola, que você pegava o livrinho de geografia, o Atlas, você escutava falar de países como Samu Ocidental, como pequenos Tonga, né? Então, pequenos países que você tem essa experiência. Leandro, em relação a outras jornadas, qual vai ser a grande diferença da nossa? Eu acho que, como você falou, né? Cada jornada tem uma característica, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu vejo para mim, pelo menos, eu acho uma grande receptividade do brasileiro, o calor do brasileiro, do carioca, especialmente falando, né? Faltando tão pouco tempo, como é que está essa fase final, os últimos preparativos? Foi um pouco diferente das outras jornadas, né? Na maioria das outras jornadas, nós tivemos três anos de preparação, de uma edição para a outra. Aqui, por causa da Copa do Mundo, do ano que vem, tivemos dois anos só de preparação. Então, com esses dois anos a menos, nós estamos preparando muito e nós percebemos que não só os católicos, não só as pessoas envolvidas, mas a população toda está ansiosa, querendo ver logo, não somente pela presença do Papa, né? Que é um acontecimento histórico, né? Obrigada, Leandro. Foi um prazer. Prazer, igualmente. No próximo bloco, os preparativos do coral que vai se apresentar para o Papa. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Acontece no Rio. A Jornada Mundial da Juventude terá o auxílio da tecnologia para garantir a segurança do evento. É o sistema de monitoramento digital considerado pelo Comitê Organizador Local o mais avançado do país. A estrutura fica como legado para os próximos eventos da cidade. O Centro de Gestão Integrada de Riscos, mais conhecido como Centro de Observação, existe desde março deste ano e vai funcionar 24 horas durante a jornada. A pessoa se inscreve, beleza, tem um setor de inscrição. Depois, a pessoa precisa ser alocada num alojamento. Então, o setor de inscrição precisa conversar com o setor de hospedagem. Depois, essa pessoa hospedada precisa ser alocada numa catequese próxima ao seu local de hospedagem. E essa integração não estava acontecendo. Então, inicialmente, esse centro foi criado para promover essa integração de informações. Essa integração das informações vai possibilitar o melhor planejamento de todos os órgãos envolvidos. Essas informações já estão de posse de todos os órgãos responsáveis pela organização da jornada. E de posse dessas informações, por exemplo, aonde serão as catequeses, que serão 300 catequeses durante três dias, os órgãos de segurança e os órgãos do governo do Estado, órgãos federais e órgãos municipais, podem planejar a mobilidade pública e planejar as ações de segurança. O comitê local disponibilizou aplicativos para smartphones com todas as informações do evento. Informações de locais de hospedagem, locais de catequese, peregrinos, pessoas com necessidades especiais, onde serão realizados os atos culturais, etc. São diversas informações. A tecnologia utilizada na jornada vai deixar um legado para os próximos grandes eventos. A ideia é que esse centro vá para a PUC-Rio, que é ligada à Arquidiocese. Lá inicia-se então um projeto de campus inteligente que vai se estender para o bairro inteligente e então pensando já numa integração de vários centros, construindo essa coisa meio utópica ainda de uma cidade inteligente. O coral que vai cantar para o Papa Francisco faz os últimos ensaios antes do evento. Eles vão executar cerca de 30 músicas em dois dias de apresentações nos eventos centrais da Jornada Mundial da Juventude. É nesse ritmo que o coral da Jornada Mundial da Juventude tem se preparado há quatro meses, três vezes por semana. A gente mesmo montou literalmente um coro de solistas, de pessoas que realmente eram de confiança, eram competentes, eram ali na lida com os padres das paróquias e a gente queria de alguma maneira que o Rio de Janeiro todo como igreja fosse representado e tivesse a sua representatividade justa dentro do coro. Andréia Mello é uma das 100 vozes do coral. Ela canta desde os 13 anos nas missas da paróquia Bom Pastor, na Tijuca. Cada um dos 100 que está aqui cantando para Deus é uma eleição do próprio Deus, para cantar para ele mesmo. Então, é uma alegria tremenda, uma alegria indescutível. A ansiedade vai tomando conta dos participantes do coral com a proximidade das apresentações. Esse Rio de Janeiro vai ser um Rio de Deus, vai ser um Rio de alegria, vai ser um Rio de fé, de uma juventude cristã, que vai trazer a palavra de Deus e uma esperança, renascer a esperança no jovem de hoje em dia. Acho que eu estou muito feliz de estar fazendo isso, me sentindo muito privilegiada, gastando todos os minutos da minha vida nesses últimos meses, nos últimos 10 meses que eu estou trabalhando nessa direção musical. Eu sou uma felizarda, estou muito feliz. Cristo nos convida, venham meus amigos. E por falar em coral, a Câmara Municipal abraçou o projeto de um grupo de música erudita e abriu as portas do Palácio Pedro Ernesto para uma apresentação. No concerto, o grupo executou temas religiosos em homenagem à Jornada Mundial da Juventude. Coro, orquestra e solistas ensaiaram a peça composta no início do século XIII para ser apresentada na Câmara Municipal. Nós vamos apresentar o Stabat Mater de Rossini. É uma peça sacra, maravilhosa, do início do período romântico, que fala sobre a tristeza de Maria, Mãe de Jesus, vivendo na cruz. O tema religioso foi escolhido devido à proximidade da Jornada Mundial da Juventude. A Câmara Municipal abriu as portas para receber a Sociedade de Música Coral Instrumental, que foi fundada em 1979. Eu já vim de outro coral que passou de excélsio, passou a chamar Só Música. Há 34 anos que existe a Só Música. A importância para nós, que essa aqui é a casa do povo, mor da cidade do Rio de Janeiro. Então, para nós, é um grande orgulho estarmos aqui nesta casa mor, irradiando cultura para todos os cidadãos cariocas. E o público, que lotou o Salão Nobre, aplaudiu a apresentação. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser rever este programa, ele está na internet. É só acessar câmara.rj.gov.br. Terminamos a edição de hoje com um pouco mais do coral da Jornada Mundial da Juventude. Até a próxima. Cristo nos convida, venham meus amigos. Cristo nos envia, sejam missionários. Cristo nos envia, sejam missionários. Todos nos envia, sejam missionários. Obrigado.